Vanessa Queiroz é a nossa artesã da malha de calibração universal. Em particular, ela é a minha, ela que cuida e é um dos procedimentos energéticos e que trabalha com essa malha eletromagnética mais elegante que eu já fiz. E ela acredita muito em um mundo onde a parte toda melhor é a partir da transformação do ser humano, sendo seres humanos multidimensionais e conscientes. Vã, é uma honra estar aqui com você. Pra mim também. Eu adoraria que você falasse desse novo sistema energético para o novo humano, que vai entrar nesse século que a gente está caminhando, 17 anos dentro do novo século, mas que a gente já vê as transformações incríveis, virou o milênio, teve 2012, parece que alguma coisa aconteceu na frente dos nossos olhos. E aconteceu. E aconteceu. Então, conta um pouquinho daí. Como é que funciona tudo isso, que a gente vem convivendo aí há alguns meses já? O trabalho de calibração da malha é um trabalho desenvolvido já há mais de 30 anos. Ele começou a ser canalizado por profissionais nos Estados Unidos. A Peg Dubrou é a pessoa responsável pela técnica. Hoje, ela está presente em mais de 70 países. Mas, todo esse foco começou a ocorrer justamente a partir da convergência harmônica que nós tivemos em 1987. Que foi exatamente quando muitas pessoas, como essas que você está conversando agora, começaram a canalizar informações sobre esse processo do novo mundo. de como essas energias se estabelecem, de como o nosso planeta está vivenciando esse momento, recebendo essas cargas de energia. E, a partir disso, essas técnicas começaram a ser clarificadas, porque as pessoas começaram a canalizar a formatação desse sistema. Então, por muitos anos, a gente tinha uma visão da anatomia energética humana a partir da montagem dos sete corpos, que é chamada dos corpos setenários, né? Que vem aí desde o hindu e tudo mais. E sempre trabalhamos em cima, principalmente, da harmonização e equilíbrio dos chakras, né? Trabalhando sempre na energia do funcionamento do sistema de chakras, para manter a sustentação energética do ser humano. A partir do momento em que foi começado a estudar os campos eletromagnéticos, a gente começou a perceber que existe um campo além, né? Que está além da estrutura dos corpos e dos chakras. E esse campo é a malha de calibração universal, né? Então, tudo isso é muito plausível quando você estuda através da física, através da física quântica, né? Você consegue perceber esse movimento, esse sistema, como ele funciona. Então, ele funciona com cargas o tempo todo, se alinhando e se ajustando. E, no momento em que o ser humano vai se... Quanto mais a gente vai se questionando, né? Porque esse processo da nova energia, essa convergência harmônica de 87, que culminou em 2012 com essa virada de chave, vamos dizer assim, da humanidade... É oficial isso. É, é oficial. Por isso que quando você fala 2012, teve um boom? Teve. Teve uma diferença. Os mais estavam certos, de alguma forma. Porque nós viemos aí dessa... O que que é, eu costumo dizer, o que que é essa convergência harmônica? Foi o próprio livro do Carlos, que você acabou de conversar, ele traz essa teoria que é o grande pulso. Foi uma grande convergência harmônica planetária, né? Da galáxia, de uma forma geral. E a gente recebeu, como o planeta Terra, uma carga de energia diferenciada que vem direto do Sol central. Isso mudou, isso mexeu na nossa tecnologia, mexeu no sistema de DNA humano, mexeu em toda a estrutura, né? Tanto do planeta como do homem. Então, a gente vem trazendo essa mudança a partir desse período. Em 2012, é como se a humanidade efetivamente tivesse virado uma chave. Ou seja, nós aceitamos a mudança do novo humano. Então, em 2012, teve uma carga muito diferente, realmente. E muitas pessoas começaram a ter os acordares. O que a gente chama, assim, brinca entre amigos, os awakens, né? É onde começou o trabalho não fazer mais sentido, você correu muito por uma coisa e ela não... Aquela certa angústia, aquele certo desconforto. Poxa, mas aqui era o plano, eu cheguei aqui onde eu tinha sonhado e o sonho não é bom, entendeu? O motivo dessa mudança, desse sentimento, é bem claro. É a mudança do DNA. Foi o momento em que a gente começou a fazer a alteração de DNA do humano. Porque existe, todo mundo sabe, a partir da ciência, que a gente tem um DNA estrutural e que esse DNA tem praticamente 30% dele reconhecido como uma estrutura genética. E o restante dele, segundo a ciência, é lixo. Como é que pode, né? A maior... A estatística, a maior parte da coisa não pode ser lixo. Você tem que respeitar... Respeitem a estatística matemática, entendeu? É surreal a gente pensar que um humano tão perfeito como é a estrutura humana teria 70% de algo descartável. A grande questão é que a ciência ainda não consegue definir o que é esse 70%. Por um motivo muito simples. É informação. Que não determina o físico, o corpo material. Não, é a parte genética do material, mas é a informação. É o registro akáshico, são as estruturas gerais que estão formatadas no DNA. Por que a gente trata e trabalha, como o Carlos mesmo já conversou também, o registro akáshico pela coluna? Porque é onde está o maior nível de informação da nossa estrutura de DNA. É como se fosse o nosso hard disk com todas as informações que nascem conosco. Exatamente. Então, esse DNA, a partir de 2012, ele começa um processo de transformação. Então, é como se... Por que a gente fala despertar? Tem a ver com a abertura do seu chakra cardíaco, com essa entrada de gratidão e tudo mais. E também está ligado ao processo de despertar o nível informacional da sua estrutura de DNA. Então, quando a gente fala, o DNA está mudando, por que é um novo humano? É porque o DNA está mudando. E eu costumo usar uma frase que eu digo, a gente está trocando pneu com o carro andando. Então, nós somos seres humanos vivos, ativos, aqui encarnados, andando, trabalhando, fazendo tudo o que a gente tem que fazer, com o nosso sistema interno, que é a nossa estrutura de DNA, em transformação. Então, uns mais, uns menos, uns já em movimentos, outros não. O que a malha vai ajudar nisso? O que a calibração da malha vai ajudar nisso? Ajustar, porque se você pegar... Vamos pegar um sistema tecnológico, que é o que você já tem aí todo o domínio, muito mais do que eu, inclusive. Quando você olha para esse sistema e você começa a mexer num sistema, você precisa alocar essas coisas, né? Eu vejo, você pega um computador, você começa a colocar um monte de coisa, você começa a ter que distribuir isso de formas que faça sentido. O que está acontecendo com o humano é isso. Nós estamos trazendo novas informações da nossa estrutura de DNA ativa, atona, então o cara começa a falar, meu, isso não faz mais sentido para mim. Esse trabalho não serve mais para mim, eu não gosto mais de fazer isso, isso não combina mais comigo. Por quê? Porque eu estou trazendo informação que é minha, que é registro meu, atona, que estavam adormecidas. Então, são discos dessa malha que estavam inativos. Então, o desconforto é normal. Você que trabalha com todos esses humanos que chegam para... Ou seja, a maioria, você pode dizer que um percentual muito grande, se é que você tem esse tempo, que você atende as pessoas, chegam pela dor, chegam pelo desconforto. É muito raro alguém falar assim, olha, estou pronto para a minha próxima fase, para fazer um locking aqui genético do meu DNA, estou pronta para ir para o próximo nível. Estou consciente no amor para fazer isso. 80% das pessoas chegam pela ansiedade, pelo nível de ansiedade, porque ela sabe que ela precisa fazer alguma coisa, ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa diferente, mas ela não sabe o que é. Que dá aquela angústia, dá aquele desconforto. Naquela angústia, naquela ansiedade, naquele desespero do tipo, o que eu vou fazer, como é que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei o quê. Então, 80% das pessoas chegam com esse processo. 10% chegam com a depressão, porque vem trazendo o aspecto de que deu de cara com uma situação que ele não quer mais para a vida dele, mas ele não tem estado emocional, ele não tem significação suficiente para lidar com aquilo. Então, ele entra num processo depressivo e vai, começa a ir por um caminho que já não é mais a busca em si, ele começa a desistir dele mesmo. Só que, muitas vezes, ele consegue ter esse lampejo de falar, não, eu posso procurar uma ajuda. Então, a depressão e a ansiedade são os focos que a gente mais recebe na clínica, porque é por onde as pessoas começam a sentir essa mudança, entendeu? Agora, quem já consegue estar num alinhamento de estar desperto, de estar buscando, de estar se conectando com tudo isso, ele já consegue, ele já não vem tanto pela dor. Ele vem porque, assim, não, eu quero fazer alguma coisa a mais para me melhorar, para me conectar, porque ele está buscando a conexão. 10%. Exatamente. Então, ainda tem isso que a gente recebe, não é o maior volume, mas tem. O que seria, então, esse novo nível energético para esse novo humano? Porque você trouxe aí as pessoas, mas se você tivesse que caracterizar ele, o que ele é? Para as pessoas entenderem, dá para tangibilizar? Bom, é uma nova forma de consciência, na verdade. Não é tão simples da gente explicar em palavras, porque todo esse trabalho, ele é um trabalho muito mais sentido do que simplesmente explicado. Tanto que a própria técnica, às vezes, quando a gente vai explicar para as pessoas, é mais fácil você mostrar as imagens, você tentar fazê-la. Às vezes eu falo, vem experimentar, porque é mais fácil a pessoa sentir do que a gente explicar. Eu brinco que a tradução que tem lá no seu site, que ela é um procedimento elegante, é exatamente isso. Ela é uma técnica. E, assim, na primeira sessão, eu vou dar um pouco de depoimento ao vivo, é que ela segue e muitas coisas você lê, né? Sim. E eu falo assim, meu Deus do céu! Para alguém que é tão intuitiva e tão, né? Eu sei que você também é, porque depois a gente já conversou. Eu falo, meu Deus, isso daqui não vai dar certo. É elegante demais e segue muito a coisa americana, sabe? Veio lá de Sedona, eu estou indo para lá, enfim. Mas na primeira sessão eu falo, hum, americano demais para mim, né? Aqueles American Way of Doing Things. Está tudo ali gerenciado, você tem que seguir passo a passo. Amigo, primeiro, final da sessão, você já entende o porquê que a coisa funciona. É muito sutil, uma das técnicas mais elegantes. E faz muito sentido, só que só sentido. Não, você tem que seguir mesmo, não mude nem o ponto final. Mas eu confesso que quando eu fui fazer a formação, eu também pensei a mesma coisa. Quando eu peguei a primeira aula, eu falei, gente, isso não vai dar certo comigo. Mas aí é que está o X da questão, quando eu estou falando da consciência, e eu acho que esse exemplo é perfeito para explicar o que acontece. É uma amplitude de linearidade da consciência. Então, é assim, a gente está, o humano de hoje, está acostumado a pensar de uma forma linear. Então, a nossa mente tem uma estrutura linear e a gente sente as coisas de forma linear. Quando eu falo assim para você hoje, Lídia, me sente. Você vem e faz o quê? Me toca. As pessoas não conseguem sentir sem o toque, sem os nossos sentidos principais. A abertura, a amplitude da linearidade da consciência é exatamente isso. É a gente conseguir enxergar de uma forma multidimensional. Então, por isso que a gente fala da multidimensionalidade do humano. Porque a descrição básica desse novo humano é um ser humano multidimensional. Então, é o cara que não entende, ele entende que um mais um pode não ser dois. Porque existem infinitas questões. Questões quânticas, né? Exatamente. Um é zero e um, as probabiliticas da quântica. Exatamente. E o humano interfere totalmente nessa realidade quântica. E o exemplo que a gente estava dando com relação à técnica é exatamente isso. Quando eu olho para uma técnica, linearmente você olha e fala, não, isso é muito quadradinho, não vai funcionar. Por exemplo, um brasileiro, né? Que é super intuitivo, sincrético, vai lá na missa, vai louvar, vai tocar uns atabaques. Não vai dar certo isso para um brasileiro. Nossa, dá muito certo. Então, a multidimensionalidade te dá essa capacidade de olhar e enxergar o que está por trás daquilo que simplesmente está ali no papel. Que é o sentir dessa elegância que vem por trás. E eu acho muito legal porque, assim, a palavra elegância vem de onde? Vem desse alinhamento, né? Porque o que é elegante? Se a gente for definir o que é elegante, né? A elegância é essa coisa que você olha e aquilo está harmônico, está sincrônico, está em equilíbrio, está numa harmonia perfeita. E é elegante exatamente por isso. Porque o trabalho é fazer o alinhamento dessa malha de uma forma que você fique em equilíbrio, realmente, né? De forma perfeita. Então, é um trabalho, literalmente, de amplitude de consciência. São, não necessariamente, 12 semanas, mas 12 fases. 12 fases, é verdade. É, porque a gente estaciona em umas fases, entendeu? Eu sou a prova viva que rola umas estacionadas ali até aquilo ser realmente interiorizado. É um trabalho que vai em 12... normalmente a gente faz em 12 fases. Existe uma fase final, que é uma fase 13, que a gente chama de um review. Então, a gente vai do início até o final, a gente repete todas as fases de uma forma resumida na fase 13. Mas é um trabalho que você vai em cada ponto da malha. Então, numa fase você trabalha as malhas da frente, na outra as laterais, no outro atrás. E aí você vai trabalhando na sincronização deste campo eletromagnético como um todo. Mas o foco principal, no final das contas, né? Além de estar com essa malha alinhada, é essa amplitude de consciência de forma multidimensional. Que é esse novo sistema energético, esse novo humano que precisa acontecer. Para lidar com todas essas tecnologias que a gente está ganhando aí. E não virar distopias e virar exponencialidade. Não tem como a gente usar o padrão antigo com tudo o que está acontecendo no mundo. Não dá. As pessoas não vão conseguir mais se adaptar. Quem não entrar no processo desse movimento de aceitação e de entendimento, de amplitude dessa consciência, principalmente a consciência energética. Que é para você saber, quando eu estou fazendo uma ação, quando nós estamos aqui falando sobre esse assunto, que energia é essa que eu estou gerando? E para aqueles que são ainda, né? Eu tenho muitos dos nossos que vão assistir. Pode ser, ah, eu sou cético. Cara, a questão da física. Einstein falava isso. Tesla falava isso, né? Que o mundo, se você quiser entender o universo, use a parte toda de energia, vibração e frequência. É só isso. Você precisa acreditar na física. Se você acreditar na física, você vai entender pela ótica tudo o que ela acabou de falar, entendeu? E o mais legal de tudo é a gente saber projetando isso futuramente, né? Dentro de toda essa tecnologia. Uma das coisas que a gente já sabe é que existem, no mínimo, duas leis da física que a mente humana ainda não conseguiu decifrar. Então, a gente tem uma projeção de mais duas leis da física que vão chegar ainda à humanidade, que vai descrever e clarificar exatamente esse entendimento. Que delícia de conversa. Bom, né? Muito bom. A gente ficaria aqui o dia inteiro. Mas onde é que as pessoas te acham? Bom, eu tenho aí alguns caminhos nas mídias, né? Também tem meu site, onde a Vanessa Queiroz, a pessoa consegue me achar. Queiroz.comzenofinal.com só. Tenho aí Face, Instagram, essas coisas onde a gente divulga todo o trabalho. Eu trabalho tanto num processo à distância como presencial. Então, atendimentos a gente faz presencial ou à distância. É possível fazer, atender em qualquer lugar. E a parte das formações, que são os cursos que a gente faz presencial também. Mas pelo site a gente consegue ter todas as informações. Tá tudo resumidinho lá. Então, foi uma honra estar conversando com você aqui de uma amplitude de vários e vários processos de malha, de calibração. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço.